Música Hoje nós vamos fazer um passeio pelas vertentes da música de Karol Voigt, que flerta com ritmos aparentemente distantes um do outro, como o jazz e o forró. A versatilidade da cantora também é fruto do trabalho dela como atriz. Meu bem, todo o universo assiste em silêncio, a seca e a lua, a minha solidão e a sua. Música Ainda é saudade e tanta que eu não suportaria acostumar Nesse desalento de te querer e não poder sonhar nem existir Ai, viver dói Perdão Se não houver espaço no teu coração Acho que não Não tenho medo de perder O tempo e a pulsação Meio compasso de dois em dois Eu perco o ar Não, eu não vou negar Eu tenho cicatrizes E a casa aberta Escuta a minha voz Que só reclama Tantas palavras De calar De calar Nem dez minutos Nem dez minutos pra você se decidir E me telefonar E me telefonar Nem venha me dizer Que não vai voltar Que eu passaria todos os meus dias Contando as estrelas Contando as estrelas E não os segundos Vem que já passa da hora Vinte e nove voltas ao redor do sol E o resto da vida Indo embora Carol, bem-vinda ao refrão! Obrigada! E você começou, deu os primeiros passos na carreira musical aos 13 anos Isso! Começou meio por acaso? Ou você já sabia que você queria seguir a carreira? A minha família é bem musical Então não tinha muito pra onde fugir Eu não sabia que eu queria seguir a carreira ainda Mas eu já tinha um pezinho lá, né? Assim, bastante gosto pela coisa E a música sempre me envolveu e me emocionou bastante Qual é teu interesse pela fusão de gêneros musicais? É uma característica marcante da sua música Essa diversidade, você flerta com o jazz Mas vai também pro forró Conta um pouco pra gente Pois é, menina Eu nem vi isso acontecer Quando eu vi, já tava desse jeito Aí alguém me pergunta O que você toca? Pergunta mais difícil de responder Porque eu toco várias coisas Eu misturo mesmo, gosto de misturar Acho que cresci com várias influências No Brasil é difícil, né? Você ter uma só É um país tão misturado, tão heterogêneo, né? Então a cultura é misturada Como é que a gente vai conseguir separar, né? E o teu pai era forrozeiro, você tava me contando Meu pai era sanfoneiro Sanfoneiro Como ele é... Eu sou de uma família alemã, né? Ele tocava acordeon E o pai dele tocava acordeon O avô dele tocava acordeon Assim como acontece no Nordeste com as famílias de sanfoneiro O sanfoneiro é filho de sanfoneiro, neto de sanfoneiro E por aí vai São gerações e gerações Então, quem me apresentou o forró, de fato, foi o meu pai Que gostava muito do Dominguinhos e do Luiz Gonzalo Como não, né? E foi quem me apresentou as primeiras belas músicas de forró Que já me emocionavam desde pequenininha E as influências francesa e espanhola vieram da onde? Aqui em Brasília eu conheci o compositor que é o Gilberto Bellino Com quem eu fiz algumas das músicas, né? Que são minhas E uma participação muito especial era da Regina Bellino Que é a esposa do Gil Que fala francês fluentemente, trabalha com a França E eles fizeram uma música que era em português Que no ano que eu nasci participou de um festival aqui em Brasília O festival da Funarte que era a Manhã de Sol Que era do Gilberto Bellino com a letra do Yvon Lopes Só que a Regina Bellino fez uma letra em francês É linda, é uma música muito bonita E aí eu acabei aprendendo essa letra Sem falar francês, mas com uma excelente professora de pronúncia Então acabei aprendendo essa música e outras, né? Outras vieram dessa daí E a espanhola? A espanhola, posso falar de uma simpatia com a língua, né? A gente tá aqui muito próximo também da América Latina Na minha infância tiveram muitos chilenos, amigos muito próximos Uma família de chilenos vivendo muito perto da gente Na vila que eu morava tinha umas quatro famílias de chilenos Muita gente, muita gente boa de falar Todos os anos a gente comemorava a festa da independência do Chile Fazia comida chilena, dança chilena Então também é uma coisa mais antiga a parte espanhola Então desde pequenininha eu já cantava espanhol Já falava espanhol, já achava, né? Falava E a música, a musicalidade que a gente tem Ela favorece que a gente aprenda os sotaques também, né? Então, no caso, eu tinha essa facilidade com espanhol Primeiro pela musicalidade Da língua mesmo, que era uma língua que eu era acostumada a ouvir E que me facilitou a aprender o francês, com certeza Que eu não sei falar francês Eu só sei cantar em francês Carol, o que você pode tocar agora pra gente? Então eu vou tocar Volver Que faz parte da trilha sonora do filme do Almodóvar Volver Imagino que vocês conheçam São as mesmas que alumbraram São as mesmas que alumbraram Com seus pálidos reflexos Ondas horas de dolor Com seus pálidos E que eu não quis voltar Sempre se tornou o primeiro amor Lindo Aí é que a música começa Mas... Escutem no YouTube, em algum lugar, essa música que ela vale a pena Ela cresce bastante daí pra frente Carol, daqui a pouco a gente volta a conversar Nós vamos a um rápido intervalo Mas fique conosco Porque na volta tem mais bate-papo Com a cantora, compositora e atriz Carol Voigt É um minuto O refrão está de volta E hoje eu converso com a cantora, compositora e atriz Carol Voigt Em que medida a tua carreira de atriz Influência de cantor e vice-versa? Drástica e absolutamente Eu acho que eu comecei a fazer teatro sem saber que era pro que veio Entendeu? No final acabei trazendo toda a minha pesquisa na área de teatro Porque a minha formação tem sido, assim, acadêmica mesmo, né? Tem sido na área de teatro Mas como eu já tenho, assim, essa formação já intuitiva, familiar E de várias outras coisas Na parte da música Não tinha como eu não trazer isso pro meu curso E pra essa outra arte que também é tão diversa, né? Tão múltipla Ela envolve tantas outras artes, né? Que é o teatro Então Eu acho que em vários pontos O primeiro deles é que o teatro Ele possibilita que a gente encontre o nosso caminho Para a nossa expressão A expressão individual de cada um Como eu me expresso Como eu me relaciono com a minha tensão Ou com a minha respiração Ou com o meu corpo, né? Como eu vou fazer pro meu corpo dizer o que eu quero que ele diga Que, às vezes, o mais difícil é você ser natural, né? Você não fazer nada A gente acha que é fácil, mas não é E, de outra forma também Quando No entendimento do show musical Como um espetáculo Da música Não sendo só a música, né? Porque é bem diferente você colocar um CD E você assistir um show Uma apresentação já é alguma coisa Tem a presença de palco também É A interação com a plateia Tem uma série de fatores Tudo Se tem mil coisas, mil informações no palco A pessoa que fez o palco Ela não pensou em como é que ia ficar Né? Vai ficar tudo embolado Você passa, então, a olhar os detalhes também Né? Tudo Porque no teatro a gente tem esse estudo aprofundado De cada uma das áreas dentro do teatro A cenografia A iluminação A maquiagem O figurino O espaço da cena, né? Como ocupar esse espaço Que vem pra essa parte que eu tinha falado anteriormente Da interpretação, da expressividade Que você manipula os objetos E a cena, né? E no caso do cantor Eu acho que tem também Bastante O cantor ele funciona quase que como um regente da banda O cantor popular, né? O cantor erudito já é outra coisa Que ele toca com orquestra Toca com uma partitura Mas o cantor popular leva a banda Se o cantor erra Ele tem que continuar errando A banda vai atrás do cantor E a banda já está acostumada com isso Eles se olham assim, né? Dizem, ah, cantor Mas eles sabem isso Se o cantor parar e for atrás da banda E lascou-se tudo Então tem esse jogo de comunicação e diálogo Que ocorre durante o show Que a gente quando vai assistir não pensa nisso, né? Mas eu acho que foi isso que o teatro trouxe pra mim na parte musical, né? Esses dois olhares Tanto da interpretação quanto do entendimento do espaço cênico Que se torna um espetáculo musical Agora você tem diversos projetos nas duas áreas Artes cênicas, música O que você poderia destacar pra gente? O que você tem feito? Bom, atualmente Vou começar pela música, né? Já que a gente está aqui falando disso Eu tenho um projeto autoral Que é com a banda Senhorita V Que já tocamos em alguns lugares Que é esse projeto autoral e também mais popular Mistura um bocado de coisa Várias influências de várias coisas Assim como eu sou mesmo Misturada, assumida, é isso mesmo Eu toco forró, toco jazz, tudo no mesmo show Senhorita V É o meu projeto autoral e também, né? De outras músicas cover Também tem um projeto de forró Que é o Chamego Federal Que é uma que já se transformou várias vezes essa banda Comecei sendo backing vocal dessa banda Tinha um outro nome, era Forró Federal E agora somos quatro meninas tocando forró A Maísa, que tocou Rabeca, né? Que toca a Rabeca com a gente Estar participando aqui do programa também E a Chária Ribeiro e a Luzinha também Que toca triângulo Outro projeto é o Du Que já foi um trio Que agora voltou a ser Du Com o Gabriel Prois no baixo acústico Ou e ou na viola caipira Ou, né? Não dá pra tocar os dois Que é o trio Evitamos Buzinar Antes a gente tinha o Fábio Benítez Que tocava saxofone e fagote Então agora estamos eu e o Gabriel E de vez em quando a gente chama uma participação Música brasileira ou não Música internacional também Jazz, também um pouco de tudo Uma música bem diferente Porque muitos arranjos são feitos sem um instrumento harmônico Muitas vezes tem a viola, mas às vezes não tem Então você vê coisas que... Arranjos que você não viu ainda Por exemplo, a viola caipira com fagote, né? Que era uma das músicas Bom, esses são os três projetos musicais Tem o de música pra crianças Que a gente faz... Já tem dois carnavais que a gente tá fazendo na Baratinha No Carnaval da Baratinha Que é um barato É um barato Se tiver em fevereiro apareçam por lá Eu me divirto demais com esse show Espero o ano inteiro pra chegar o Carnaval Que era o Carnaval da Tia Ótima E agora se tornou Colombinas Palhaças e Outras Graças Que é um grupo... É uma banda de personagens Então todos estão caracterizados E todos tocam e tocam muito bem E por aí vai E é muito divertido Baratinhas de Carnaval pra criança Vamos de música? Vamos então Eu vou tocar uma música que é do Peninha Vieira E do Gilberto Bellino Que foram... Foram... Os que me trouxeram pro forró, né? Que se chama Nosso Ninho de Amor Para enxugar a minha mágoa Deixei minha alma em casa E procurei um novo amor Sei que estava magoado Me sentindo abandonado Não vivo sem teu calor Quando eu tinha o teu carinho Me sentia tão feliz No nosso ninho de amor Não queria te perder Não consigo te esquecer Tenho a dó da minha dor Carol, você quer deixar contato, e-mail, telefone Pra quem está em casa e quer conhecer mais Do teu trabalho autoral? Eu vou dar o meu blog, ok? Como o meu nome é difícil Até eu contar o blog todinho Já vai acabar o programa www.carolvoict.com Vou soletrar pra facilitar www.carolvoict.com Lá tem vídeos Lá tem músicas Lá tem e-mail Lá tem contatos Se quiser se comunicar comigo É por lá Bacana Carol Voit Obrigada pela presença no refrão Obrigada Eu que agradeço demais Adorei Chegou a hora de fazer mais uma pausa Mas continue com a gente Porque na sequência tem o quadro Pauta Musical A gente volta já Vamos lá O refrão está de volta e é hora da nossa pauta musical Os olhos tristes da fita Hoje você acompanha a música Beiradeiro Composição de Chico Cesar A interpretação é da cantora e compositora Carol Voit Os olhos tristes da fita Rodando no gravador A moça cozendo roupa Com a linha do Equador E a voz da santa dizendo Mas o que é que eu tô fazendo Cair em cima desse andor A tinta pinta o asfalto Enfeita a alma motorista É a cor da cor da cidade Batom no lábio nortista Olhar betons tão sudestes E o beijo que voz menor destes Arranha céu na boca paulista Cadeiras elétricas da baiana Sentença que o turista cheire E o sem amor e o sem teto E o sem paixão, o sem alqueire No peito do sem peito Uma seta E a cigana analfabeta Lendo a mão de Paulo Freire A contenteza do triste Tristezura do contente Vozes de faca cortando Como o guiso da serpente São sons de sims Não com tudo Pé quebrado, verso mudo Gritos no hospital da gente Para falar sobre essa canção Que você acabou de ouvir Eu converso com o professor e historiador Deusdede Rocha Júnior Professor, é um prazer recebê-lo no refrão Obrigado Essa música que nós acabamos de ouvir Do Chico César Destaca algumas regiões brasileiras Como é que as tradições e a cultura Aparecem na música E mais que isso Como é que elas acontecem no nosso cotidiano? Bem, essa música é muito interessante Justamente porque ela apresenta Uma ideia tanto de cultura Quanto de tradição E por consequência de região De uma forma muito dinâmica Ela não apresenta como se fosse uma essência Uma coisa pronta e acabada Que já estivesse no ser humano Ou que se forjasse só a partir da região São coisas que vão sendo construídas Ao longo do tempo Então a tradição no Chico César Ela aparece numa relação com a modernidade Por exemplo O próprio título Beiradeiro Já sugere a ideia de fronteira A ideia de borda Uma coisa que está entre dois lados Assim também como a ideia de real e de fantástico Se contrapõe ao longo do poema E também a ideia de cotidiano e de extraordinário Essas coisas vão se mesclando Mostrando que as tradições, a cultura E a própria ideia de região São coisas que são construídas Que estão em pleno movimento E o que faz as tradições se repetirem? Pois é, o que faz com que as tradições se repitam São exatamente esses elementos não essenciais Se nós pensarmos as tradições não como coisas prontas e acabadas Que já vem com o ser humano Ou que o espaço impõe ao ser humano O que vai restar é um grande processo de negociação As tradições são elementos da cultura Que são negociados diariamente E que só sobrevivem porque são eleitos Todo dia a gente precisa eleger a mesma coisa Para que ela se mantenha Mas para que ela se mantenha É preciso que ela não continue sendo sempre a mesma coisa Então, ela vai mudando E essa mudança é que permite que ela permaneça Falando ainda dessas regiões O Darcy Ribeiro, no livro O Povo Brasileiro Dividiu o Brasil em cinco áreas culturais Que fatores ele levou em conta na hora dessa divisão? E elas valem ainda? Elas representam a diversidade do Brasil? Sim, que representam a diversidade sim Acho que não é bem uma questão de validade Ele faz uma interpretação E é uma interpretação bem interessante Porque ele leva em consideração fatores econômicos Fatores culturais Fatores regionais Geográficos, de certo modo Além de fatores étnicos Isso tudo Nisso tudo ele junta para construir Isso que ele chama de cinco Brasileis Que é o Brasil Caboclo Brasil Caipira Brasil Sertanejo Brasil Crioulo E o que ele chama de Brasil Sulinos Ele está vendo ali Que o processo de formação de cada uma dessas regiões Foi diferente um do outro Mas contou basicamente com os mesmos elementos É claro, Darcy Ribeiro ainda afirma alguns essencialismos Principalmente quando diz respeito à questão étnica Mas ele já apresenta Numa proposta bastante interessante A ideia de que a cultura se faz nesse processo Num longo processo Então ele consegue ver um sertanejo Que se fez durante o período colonial E que se reproduz até hoje Justamente porque muda Mantém as suas características de sertanejo Mas dialoga com a modernidade o tempo todo Para que essa tradição possa permanecer Isso é o que há de interessante na obra dele A tradição permanece muito também pelo discurso? Os discursos são as formas mais elementares Através das quais a gente faz com que as tradições E outros elementos da cultura Permaneçam ou até mesmo sejam negadas Ou seja, é como uma relação de poder As propostas que são mais viáveis São mais viáveis porque estão sendo sustentadas Numa relação de poder Então os discursos eles são Talvez o principal elemento Pelo qual a gente mantém tradições Ou subverte tradições Professor, obrigada pela presença no refrão De nada O refrão de hoje fica por aqui Mas se você quiser pode conferir este E outros programas pela internet É só acessar youtube.com Barra programa refrão Ou se preferir Mande uma sugestão com sua música predileta Que a gente analisa aqui É só enviar um e-mail para Refrão arroba stf.jus.br Na próxima semana a gente volta a se encontrar E é claro, eu espero por você Refrão, um jeito diferente de escutar música Paro para ver o meu amor Paro para ter o teu calor Paro para poder te beijar Te apertar Bem junto a mim Onde você for Onde você for Leve todo o meu amor Seu perfume esparravado No meu jardim Onde quer que vá Meu amor vai me levar E é só eu e você até o fim E é só eu e você até o fim Onde eu quero que vá E é só eu e você até o fim